Olá, Felipe, muito obrigada por ter vindo pela segunda vez ao programa 1964. Eu é que agradeço, Mônica. Então, Felipe, na nossa última entrevista, nós paramos ali no momento que o Jango está atravessando o período parlamentarista e nós contamos quais eram as características principais da economia brasileira naquele momento. Você podia fazer uma recapitulação? Evidentemente. Então, o Brasil apresentava alguns problemas econômicos centrais, sendo bem resumido aqui, a questão da inflação era algo muito sério, a inflação vinha crescendo em níveis relativamente preocupantes, até 62, ela chega no final de 62 a 50% ao ano, mais ou menos, lembrando que não há mecanismos de indexação nesse período, como a gente falou na última entrevista. A questão do desequilíbrio na balança de pagamentos, em particular a queda do valor das exportações, o país precisando pagar compromissos internacionais altíssimos nesse contexto do governo Goulart, uma dívida externa que não era muito grande, mas que tinha que de curto prazo, com juros altos, há um problema também fiscal muito sério, um déficit público estrutural, ou seja, o Estado gastando muito mais do que consegue arrecadar, e além das questões mais estruturais que envolviam o debate sobre reformas de base, que aí passam desde necessidade de uma reforma agrária, reforma educacional, reforma eleitoral, reforma administrativa do aparato do Estado. E outra mudança que eu acho que me pareceu importante da última vez é que havia uma massa de população se dirigindo para as cidades. Que aí a gente poderia entender como uma mudança estrutural, desse processo de industrialização e as consequências, digamos, que isso trouxe para a economia brasileira. Então, o Jango vai estar nessa situação durante, ao assumir e também durante o seu primeiro período, que é um período parlamentarista, que teve que fazer um acordo para assumir a direção, para assumir a presidência, nessa condição, com um primeiro-ministro que tinha atribuições executivas. Exatamente. Bom, uma das façanhas, uma das vitórias do Jango foi ter conseguido adiantar o parlamentarismo para 1963, ao invés de 1965, que era o que tinha sido acordado logo depois da queda do Jânio. Bom, então, quando ele se torna efetivamente presidente, como a gente conhece hoje no sistema presidencialista, o que ele faz com a economia? Eu acho que a principal questão é a proposta de um plano, um plano chamado Plano Trienal, um plano trienal de desenvolvimento econômico e social, que é formulado no final de 1962, no momento em que ainda vivíamos o parlamentarismo, formulado pelo Céus Furtado, pela equipe, na verdade, do Céus Furtado, um dos maiores economistas brasileiros, que assume uma pasta extraordinária do planejamento, pasta do planejamento ainda não existia, ela estava em germe, na verdade, e com apoio do que vai ser o ministro da Fazenda Santiago Dantas, uma figura muito conhecida em termos da política exterior, mas que vai ter uma importância enorme como ministro da Fazenda do governo Goulart na fase inicial presidencialista. Então, o que esse plano trienal propunha, essencialmente? Ele tinha, de um lado, um objetivo de curto prazo, mas também falava em objetivos de médio e longo prazo. Mas acho que o que interessa para nós mesmo hoje é pensar mais o curto prazo, apesar das medidas de longo não poderem ser negligenciadas. O que o plano trienal coloca? É necessário planejar a estabilização em condições de crescimento. Estabilização quer dizer combater a inflação. Exatamente. Esse que é o ponto crucial. Se o país vinha crescendo, tudo bem que o ritmo do crescimento estava diminuindo, se a gente pensar naquele período do governo JK, então vinha diminuindo o ritmo do crescimento, mas ainda era um crescimento bastante razoável, em torno de 6, 7% ao ano, que é o que aconteceu em 1962, mas com o problema dessa inflação crescente. Então, é preciso planejar o fim da inflação, planejar a estabilização em condições de crescimento. Agora, em termos de medidas de médio e longo prazo, o plano trienal elenca também a necessidade de realizar reformas de base no país. A reforma agrária é uma das que mais aparece no plano. Mas como é que se pretendia fazer o controle da inflação? Com medidas bastante tradicionais e que os economistas conhecem com medidas mais ortodoxas. Ou seja, o plano reconhecia que um dos principais motivos da inflação é exatamente o déficit público. Ou seja, o Estado está cada vez mais arrecadando menos do que deveria arrecadar e é preciso, portanto, criar moeda para pagar as suas contas. E essa criação de moeda ou criação de meios de pagamento é que estaria criando uma demanda excessiva na economia, no curto prazo. Ou seja, gerando a inflação. Gerando a inflação. Um dos motivos. Tá bom. Um dos motivos da inflação. E que medida? Isso significava que o Estado iria parar de gastar? Era isso que o plano propõe? Um aspecto fundamental era esse. Era diminuir gastos públicos, mas teoricamente manter gastos de investimento, ou seja, investimentos em estatais, supostamente para manter o ritmo de crescimento semelhante. Mas segurar gastos de custeio, ou seja, gasto com máquina pública, funcionarismo em geral, o que pudesse diminuir, que não fosse gasto de investimento, tentaria ser diminuído. Tá, então uma coisa é o déficit público, é controlar o gasto excessivo do governo. Mas por outro lado também aumentar a receita. Não só diminuir gastos, mas também procurar aumentar a receita. Então e como é que... impostos, evidente. Exatamente. Mas que impostos? Vários, né, ou seja, é proposta uma mínima reforma tributária no final de 62, que é aprovada pelo Congresso Nacional, antes, portanto, Lugular reassumir totalmente poderes presidencialistas, mas que faz aquilo que quase todas as reformas tributárias fizeram nesse país, ou seja, mantém essa estrutura de impostos indiretos predominante, em detrimento dos impostos diretos. Ou seja, trocando em miúdos, está tributando relativamente mais os pobres do que relativamente mais os ricos. Então, o imposto de consumo, você tem, aumentam várias, aumentam-se várias alíquotas. Há também um aumento no imposto de renda, mas relativamente ele é menos importante. Há um aumento no imposto de eletricidade. Então, impostos indiretos são aqueles que aumentam mais nessa mini reforma tributária, em detrimento dos impostos, no caso, diretos. Além disso, uma outra forma que o Estado teve de aumentar os seus recursos foi mudar tarifas de serviços públicos, permitir com que as estatais se tornassem economicamente mais viáveis, porque aí isso diminuía a necessidade do Estado ter que subsidiá-las. Mas aumentar tarifa não fazia... não tinha impacto na inflação? Evidentemente, evidentemente. Inclusive, os economistas da época usavam o termo de inflação corretiva. Ou seja, é preciso, inegavelmente, que esse aumento de tarifa vai gerar um efeito inflacionário, mas ele vai gerar um efeito inflacionário. Na visão de economistas mais conservadores, é bom que se diga, vai gerar um efeito inflacionário pontual. Por isso que ela é corretiva, ela vai acontecer, mas ela vai corrigir um problema estrutural que é o Estado ter que financiar empresas estruturalmente deficitárias, de transportes, comunicações e assim por diante, marítima, etc. Em relação ao controle dos gastos do governo, o funcionalismo público federal foi mencionado no plano, não é? Mencionado diretamente no plano. Na verdade, o plano afirma que o funcionalismo público como um todo, inclusive autarquias, deveria receber um reajuste salarial de 40% no ano de 1963. E é importante que se diga o impacto disso, porque a inflação do ano anterior havia sido 50%. Então, para você dar um aumento de 40% para o funcionalismo, significaria razoavelmente ter que conter o bolso de muita gente. Isso era uma medida relativamente impopular. Tanto é que teve um impacto enorme. O funcionalismo se levantou contra essa medida de limitar o aumento salarial a 40% no ano de 1963. Tá. Você mencionou que parte do que você está dizendo é na visão de economistas conservadores. O seu surtado ficou muito associado com uma postura não conservadora na economia. O plano era conservador? No curto prazo tinha uma perspectiva conservadora, sim. Mas é importante que se diga que essa perspectiva conservadora está relacionada a pressões muito fortes que o governo angular recebia de organismos financeiros multilaterais, como o caso do Fundo Monetário Internacional, e do próprio governo norte-americano, que propunha medidas de curto prazo bastante conservadoras para liberar recursos, para renegociar dívidas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não analisar a atuação do salto furtado como se ela tivesse dado no vácuo. Ela não se deu num vácuo político. O furtado, ele sim tinha uma perspectiva econômica muito diferente de outros economistas, via causas, como a gente falou na última entrevista, estruturais para a inflação brasileira e não apenas causas monetaristas conjunturais. Mas ele também estava, digamos assim, contido por uma situação política de fato. É importante que a gente coloque isso para não ficar uma impressão... Tá bom. A gente não falou, desta vez, ainda da dívida, porque a dívida era um problema do ministro extraordinário do planejamento, não era? Totalmente. Então, a dívida externa. E aí? Então, qual foi em relação a isso? Qual era a medida? Então, a ideia era... Ou seja, não havia condição de manter o crescimento econômico se a dívida não fosse renegociada. Não só pagamento fosse renegociado, mas que novos créditos fossem aprovados. Por quê? Porque a economia brasileira precisava de importações mínimas para manter esse ritmo de crescimento. Então, se tivesse que usar as divisas das importações para pagar esses compromissos, evidentemente teria que reduzir as importações e isso geraria um efeito em cadeia na economia brasileira e, portanto, resultaria em recessão. Então, uma coisa que o plano trenal, o governo Goulart bateu muito na tecla é de que o plano depende, sim, do esforço do governo brasileiro para conter, por exemplo, o déficit público, mas depende também da compreensão de organismos internacionais, de governos estrangeiros para refinanciar a dívida brasileira e permitir com que níveis normais de importação, por exemplo, pudessem continuar. Então, esse é um aspecto fundamental que você está mencionando. Tá. E aí, quem estava encarregado de negociar a dívida externa era o Santiago Dantas. Exatamente. O ministro da Fazenda, que tinha uma tradição das relações exteriores. Exatamente, que inclusive tinha sido ministro das relações exteriores do próprio governo Goulart no gabinete Tancredo Neves, na fase parlamentarista, e que vai assumir o Ministério da Fazenda e vai para os Estados Unidos, uma missão extremamente importante, em março de 63, para renegociar a dívida externa e, ao mesmo tempo, tentar obter novos créditos. Não apenas renegociar a dívida antiga, mas tentar obter também novos créditos. Qual foi o resultado? O resultado foi um resultado, digamos, mediano, não foi nem catastrófico e nem tão positivo. Por exemplo, por quê? Porque os Estados Unidos comprometeram com algo em torno de 400 milhões de dólares para o governo brasileiro, o que não era uma quantia pequena, era uma quantia até que razoável. Dinheiro novo, nova empréstimo. Exatamente, novos empréstimos, mas parte desses novos empréstimos era para pagar empréstimos antigos. Então, tem que fazer aí um trabalho mais líquido nesse sentido. Mas o fato é, é um dinheiro até que razoável, só que a liberação desse dinheiro era condicionada a vários aspectos. E liberação imediata, o Brasil só teve realmente, se não me engano, 84 milhões, que foi uma quantia realmente para pagar dívidas de curto prazo que venceu no próprio mês de março, março, abril. Então, o número, digamos assim, do crédito novo até que foi razoável, só que em termos de liberação imediata foi uma liberação mínima e condicionada a vários aspectos. E a renegociação da dívida? Porque isso é dinheiro novo que os Estados Unidos, digamos, colocou na mesa, através dos bancos. Bancos norte-americanos, como o Banco de Exportação e Importação, a Agência Norte-Americana de Desenvolvimento Internacional. Então, órgãos públicos norte-americanos que estariam disponibilizando esses recursos. O mais importante que se diga é que esses recursos, em parte, pagariam dívidas antigas. Então, esse processo de renegociação de dívidas antigas não se deu. Os recursos novos pagariam dívidas antigas e o que sobrasse seria utilizado para possíveis, por exemplo, importações de bens essenciais, etc. E o Brasil levou uma proposta de renegociação da dívida, de mudança do prazo, dos prazos, levou uma proposta, não vou lembrar exatamente dos números, mas algo em torno, o Brasil pediu, pelo menos no primeiro ano de renegociação, que aí seria 63, 64, março de 63 até fevereiro de 64, algo em torno de 900 milhões e vai receber metade, mas queria que a liberação ocorresse grande parte imediata, para soltar o governo e dar tranquilidade, inclusive, para o governo poder planejar e manejar a economia, que é o que não aconteceu. Então, mas os Estados Unidos estavam interessados, os Estados Unidos como governo dos Estados Unidos, estavam interessados na estabilização do governo regular? Essa é uma questão extremamente difícil e aí talvez eu vou demorar um pouquinho mais para respondê-la, porque ela é, eu acho que ela é extremamente importante. Muitas vezes a gente tem uma visão de que a relação Brasil-Estados Unidos, ela se dá de uma forma homogênea, ou seja, que os Estados Unidos fizeram sistematicamente uma oposição ao governo Goulart. O que é verdade, no início, o Goulart não era uma figura, digamos, vista como razoável, boa, aceitável pelo governo Kennedy. Por causa da história anterior? Por causa do passado do Goulart. O Goulart havia sido ministro do trabalho do Vargas, além de ministro do trabalho, vice-presidente do Kubitschek, vice-presidente do próprio Quadros, tinha relações orgânicas no meio sindical com setores mais à esquerda, inclusive com setores comunistas. Então não era uma figura bem vista. Mas uma vez que ele assume o poder, é importante que se diga, os custos de assumir uma postura pró-golpe, uma postura pró-desestabilização logo de cara eram muito altas. Para os Estados Unidos. Evidentemente. Até porque é importante que se coloque, no começo, como a gente já afirmou, o Goulart está, digamos assim, restringido por uma situação de fato parlamentarista. Então não é o Goulart podendo fazer tudo o que ele poderia caso tivesse plenas prerrogativas como presidente. Então, a postura inicial norte-americana é mais dura com relação ao Goulart, por exemplo, com relação ao Quadros, mas de maneira alguma se pode falar numa política clara de golpe, de desestabilização logo no início do governo Goulart. A situação vai mudando ao final de 62, início de 63. Que é a época do plano trienal. Exatamente a época do plano trienal. Mas mesmo assim, seria interessante melhor falar numa política mais de abordagem dupla dos Estados Unidos, uma política dúbia, do que propriamente uma política de desestabilização. Por quê? Porque forças golpistas nesse momento ainda não estavam suficientemente fortes para, de fato, tentar alguma coisa mais sólida contra o governo Goulart. O governo norte-americano, em particular o embaixador norte-americano aqui no Brasil, Lincoln Gordon, tinha muita clareza de que as forças golpistas só ganhariam unidade se o Goulart tentasse algo claramente inconstitucional, ou se tomasse uma atitude muito pró-comunistas, se falasse realmente num alinhamento com a União Soviética, aí sim você teria condições para um alinhamento desses grupos militares ainda, digamos, não tão confiantes na relação do golpe, mas aí sim você poderia falar num grupo golpista mais unificado. Coisa que para o Lincoln Gordon, para vários membros do governo Kennedy, isso não estava acontecendo ainda no final de 62 e 63. Então qual que foi a postura norte-americana? De um lado, fortalecer setores democráticos, setores democráticos, entenda-se, setores anticomunistas. Setor estudantil, meio sindical, meio político. A intervenção que os Estados Unidos fazem nas eleições de outubro de 62 no Brasil é fortíssima em apoio... Intervenção em dinheiro. Isso, perdão, intervenção no seu sentido político, de apoio logístico em dinheiro, em recursos a grupos políticos mais à direita, mais conservadores, o BN, alguns setores do PSD, etc. Então, fortalecer esses grupos democráticos, inclusive no setor militar, inclusive no setor militar. E por um outro lado, tentar restringir o governo Goulart, né? Ou seja, colocando condições para ajuda econômica, mas que essas condições significassem uma mudança de postura política do governo Goulart. Ou seja, não era apenas uma questão econômica que estava envolvida, era utilizar as questões econômicas para obter finalidades políticas. Por exemplo? Por exemplo, quebrar a relação do governo Goulart com os sindicatos mais à esquerda. Entendi. Essa era uma preocupação central do governo Kennedy, inclusive mudança da própria política externa brasileira, que era uma política externa nesse contexto, com um ares mais independentista, né? De apoio à autodeterminação de Cuba, a necessidade de respeitar o regime político de Cuba, apesar do alinhamento de Cuba com a União Soviética, etc. E isso não era a invenção do governo Goulart, né? Se tu vinha vindo. Evidentemente. No caso da política externa, Jânio, não há dúvida. Até um pouco antes, a gente pode ver raízes disso no governo Kubitschek, né? Mas com relação à relação do governo Jango com o movimento sindical, aí é algo mais específico do Goulart, propriamente dito. Então, não sei se... Não dá para dizer que os Estados Unidos estavam interessados na estabilização do governo Jango. De fato, não estavam interessados. Mas falar numa campanha de boicote claro, boicote aberto, de desestabilização nesse momento, é simplificar as coisas e até perder um pouco da complexidade no momento histórico. Ou seja, os Estados Unidos não poderiam apoiar um golpe claro num contexto em que os golpistas não estavam fortes. Porque se perde o Brasil, Mônica, a gente não pode esquecer, o Brasil é um país extremamente grande, estratégico na América do Sul. Se o Brasil se alinha à União Soviética, por exemplo, num golpe mal logrado, apoiado pelos Estados Unidos, isso é catastrófico para os interesses estratégicos norte-americanos da América do Sul. Então, a tentativa também era de não empurrar... Tinha esse contexto muito forte da Guerra Fria, muito bipolar, né? Então, a tentativa também era não empurrar o governo do Brasil para o lado de Cuba e União Soviética. E se você me permite fazer só mais um comentário, né? Por favor. Ou seja, a questão de você fortalecer grupos democráticos, governadores estaduais, o Congresso ser mais à direita, você deixa o Goulart numa situação muito difícil. Ou ele dialoga com esses grupos e mantém o respeito à institucionalidade, ou ele parte para posturas que são as posturas necessárias para dar unicidade para o setor golpista. Ou seja, é muito interessante entender que essa abordagem dupla foi, de fato, inteligentemente construída, né? Porque não dava muito espaço para o governo Goulart. Ou dialogava com esses grupos mais conservadores e moderava necessariamente as suas políticas, ou partia para posturas, digamos, para alguns setores vistas como a margem da institucionalidade, como é o que vai acontecer no início de 64, quando o Goulart propõe comícios de reforma, passa a assinar decretos de reforma nos comícios populares e isso é visto como um desrespeito ao Congresso Nacional, isso é visto como um desrespeito à institucionalidade democrática brasileira. Apesar de, legalmente, o presidente ter essa prerrogativa. Mas aí é uma outra discussão. Então, você diz, os Estados Unidos tentaram ganhar a eleição de 1962 para esses grupos mais à direita. Conseguiu? Em parte. O PTB consegue um avanço no Congresso, né? Que é uma coisa importante, mas a UDN, o PSD continuam com blocos bastante razoáveis no Congresso. Ou seja, o PTB não conseguiria sozinho, né? Passar, chegar, por exemplo, aos dois terços para mudar a Constituição de 46, isso seria inviável. Então, nesse sentido, uma vitória, não há dúvida... Do PTB ou do... Uma vitória do projeto norte-americano, de impedir com que o Congresso Nacional ficasse muito à esquerda e pudesse... E, além disso, em governos estaduais, aí você tem vitórias e derrotas. Pernambuco, Miguel Arraes ganha, então uma derrota, mas em São Paulo, por exemplo, e Guanabara já estava na mão do Lacerda, né? Então você tem vitórias e derrotas aí dependendo do Estado, mas no Congresso Nacional eu diria mais uma vitória do que uma derrota. Apesar do avanço importante do PTB, Brizola eleito na Guanabara com um número recorde de votação, mas mudar a Constituição com aquele Congresso Nacional não seria possível. Mas a decisão dos órgãos governamentais norte-americanos, então, de não mudar o perfil da dívida e de não fazer o que o Santiago Dantas estava pedindo, que era uma liberação de recursos maior, que efeito isso teve para o plano trienal? Um efeito bastante complicado, de fato, porque o que acontece? O plano trienal, entre as principais reivindicações do governo norte-americano para que essa ajuda fosse liberada, de maneira gradual, mas fosse liberada, é que o plano trienal continuasse com uma política ortodoxa, ou seja, de controle de salários, controle de crédito, aumento das receitas públicas, diminuição dos gastos públicos, uma política de curto prazo muito ortodoxa para conter a inflação. E isso tinha enormes efeitos no nível de vida da população, que via, por exemplo, o custo do ônibus aumentar, que via o custo da energia elétrica aumentar, mas via, por exemplo, o seu salário ser restringido ou, teoricamente, uma tentativa do governo de restringir salários. Então, isso aumenta tensões sociais enormemente no país, tanto é que se você observa, por exemplo, greves, manifestações sociais, elas eclodem em grande quantidade no primeiro semestre de 63, e, em parte, isso está relacionado com a inflexibilidade do governo norte-americano, né? Inclusive, uma demanda do governo Goulart era que essa política econômica fosse um pouco mais flexível, ou seja... Mas a política estava contida no plano trienal, que era do próprio governo Goulart? Não há dúvida. Estava contida no plano trienal, mas a ideia do plano é o plano, ele não pode ser inflexível, né? Ou seja, diante de situações reais, você precisa ter uma certa flexibilidade. Ele é um plano, ele não é uma coisa fechada em si. Tá, mas o plano, afinal, feneceu. Sim. É, o plano não... Em meados de 63, o Santiago Dantas pede demissão junto com... Na verdade, o Dantas, ele é demitido, né? Há uma mudança lá no gabinete ministerial, o Dantas sai e sobe o Carvalho Pinto, o ministro da Fazenda, o novo ministro da Fazenda. E o Furtado, aí sim, o Furtado não vê condições de continuar e pede para retornar para Sudene, né? Para a superintendência do desenvolvimento do Nordeste. Onde ele estava originariamente. Onde ele estava originariamente. Mas, espera aí, vamos dizer, a responsabilidade pela não implantação do plano trienal é dos Estados Unidos? É da atitude dos Estados Unidos? Eu diria que... Em relação à dívida? Eu diria que os Estados Unidos, sim, tomaram uma atitude pouco flexível, sim, e nesse sentido devem ser responsabilizados. Mas há também um lado doméstico muito importante, ou seja, um acirramento, uma radicalização de posições domésticas, que impediram também com que posições tanto do empresariado quanto da classe trabalhadora pudessem ter o mínimo de uma conciliação para que a inflação pudesse ser contida. Então, se você juntar essa postura pouco flexível dos Estados Unidos com essa radicalização do contexto doméstico, aí você tem, digamos, a junção explosiva que destrói o plano trienal. Tanto é que, em meados de 63, quando o Dantas sai do governo, quando o Furtado sai do governo, quase todos os índices e metas do trienal já tinham sido desrespeitados. Por exemplo, a inflação já tinha passado claramente a meta que havia sido estipulada por ano inteiro, porque a ideia do trienal era diminuir gradativamente a inflação, sair daqueles 50% de 62%, fechar 63 algo em torno de 25% e chegar lá em 65, o último ano do governo Goulart, com 10%. Já em meados de 63, a inflação já está 40%, 30%, 35% ao ano. Então, já tinha explodido a meta inflacionária. Se você olha para as metas de crédito do Banco do Brasil, também já tinham sido desrespeitadas. Porque havia uma contenção de crédito. Havia uma contenção de crédito. A questão do salário do funcionalismo público. Esses 40% não vigia. O Congresso Nacional vota um aumento de 70%, que é o aumento demandado pelas principais categorias de um funcionalismo. E é importante que se diga que esses 40% também valiam para os militares. E que gera uma explosão enorme, né? Porque é como os militares receberiam um aumento salarial que não conteria o aumento do custo de vida anterior. Quer dizer, já tinha sido no ano anterior de 50% a inflação e somada a essa inflação de 30%, 35%, que os 40% continham um arrocho salarial. Não há dúvida. Bom, e aí qual foi? Então, o plano começou a ser implantado, mas nunca foi implantado de verdade. Em seis meses ele estava... Estava destruído. Mas no começo houve uma implantação sim, né? Tanto é que a gente citou o caso da Samina e a reforma tributária do final de 62, aumentos de tarifas de várias empresas públicas, mudança no câmbio, né? Acabando com o subsídio para a importação de petróleo, para a importação de trigo, que também vai impactar no nível de preços. O Banco do Brasil põe em prática uma política de crédito super restritiva. Isso vai gerar uma grande repercussão no setor nacionalista do empresariado brasileiro, que é uma questão também importante que muitas vezes não é posta. Ou seja, o setor empresarial nacionalista vai dizer o quê? Essa política de arrocho creditício que os Estados Unidos estão demandando que nós temos que fazer para conter a inflação, vai acabar com as indústrias nacionais, enquanto indústrias multinacionais vão conseguir, evidentemente, manter o seu ritmo de produção. Porque tem crédito externo. Exatamente, exatamente. Então, o setor nacionalista do empresariado vai cada vez mais criticar o plano trenal como sendo um plano, além de ser muito forte no combate à inflação e não pegar em aspectos essenciais, ou seja, os chamados aspectos de longo prazo, ele está favorecendo uma internacionalização da economia, em particular uma desnacionalização da indústria brasileira. Mas o Goulart manteve o compromisso dele com o plano trenal? Como é que o Goulart se coloca nessa questão aí? Nesse momento em que afinal o sindicalismo está explodindo, tem muitas greves, etc. O Goulart não mantém um compromisso. Não banca, mas acho que é importante a gente também colocar a decisão do Goulart num contexto histórico. O que significa bancar essa posição pró-Estados Unidos? E tem um outro aspecto importante que nós não comentamos. Não, mas não seria pró-Estados Unidos, seria pró-plano trenal. Sim, seria pró-plano. Dele próprio. Mas é importante que se coloque que a maneira como o plano estava sendo implementado estava gerando, evidentemente, algumas consequências negativas muito graves. Ações sociais. Então, você manter, como eu disse anteriormente, o plano na sua formulação original era um risco político muito alto. E como os Estados Unidos mantinham uma postura relativamente inflexível nesse sentido, daí o porquê, talvez, da minha tentativa de fazer essa identidade pró-plano trenal para os Estados Unidos. Mas você tem razão, o Goulart não bancou, o próprio Dantas tinha uma tentativa de se manter no Ministério. Esse é um episódio ainda obscuro da história brasileira. O Goulart afirma que o Dantas sai porque não tinha condições físicas de continuar. O Dantas já passava por um problema de saúde muito sério, vai morrer em 1964, logo depois do golpe. Mas um assessor importante do Dantas, o Alberto Bahia, vai colocar, inclusive, num documento liberado recentemente pelo governo norte-americano, que o Dantas saiu não por uma questão de saúde, mas havia saído, foi saído literalmente, por uma questão de divergência política com o Goulart. De não acabar, digamos, aceitando essa questão de flexibilizar o plano trenal e queria continuar com essa política econômica mais austera, mais conservadora. Quer dizer, o plano trenal, o fracasso do plano trenal é também, de uma certa forma, o fracasso do governo Goulart. Não há dúvida. E esse é uma grande questão. Por isso que o plano foi tão estudado, talvez menos por historiadores, muito mais por economistas. Esse é um ponto que eu digo, acho que negativo. Mas não há dúvida que o plano trenal, muitos atores da época viam como a última chance para salvar a democracia brasileira. Porque quando o plano malogra, a inflação vai ganhar um caráter realmente muito preocupante, vai ganhar um caráter em espiral e essa inflação crescente vai instigar ainda mais os conflitos sociais, vai instigar ainda mais a polarização entre grupos sociais, que gera, claro, um contexto muito favorável ao fim da democracia. Então, você tem toda a razão. O malogro do plano trenal talvez tenha sido, em parte, tristemente, o malogro da própria democracia brasileira. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Mônica. Mônica.